Aleluia! Os crentes e mitos de todas as nações É uma trompeta soar A igreja de Cristo vem conhecer É uma trompeta soar O arrebatamento vem acontecer É uma trompeta soar Dias de grande dor e de muita atenção Para quem não se preparou Dia lindo, de glória e de muito dolor Para quem quiser o Senhor Pode ser hoje a volta do meu Pode ser hoje a volta do meu Tudo nos mostra Que o Cristo é o que eu sei Pode ser hoje a volta do meu Aleluia! Será que Jesus Cristo nas nuvens Todo olho é de ver Os corpos em Cristo ressuscitarão O corpo glorificado vamos receber Uma voz de comando com o mundo general Levando as tropas que repulsou E a trompeta de Deus é o meu principal Isso significa É o começo do fim Temer de Jesus Que a paz no final A luz no final Descita É o fim Comerente A igreja quente Que aguarda O amado Com o mundo Que Deus Volta em levar Sua coisa no céu Pode ser Hoje a volta do meu Pode ser hoje a volta do meu Tudo nos mostra que o Cristo é o próximo eu sei Pode ser hoje a conta do rei Vai abrir O grande lembro da vida Jesus vai abrir Meu nome a sua vida Meu nome quer ouvir Jesus Cristo chamar Vem, bendito de Deus Para o reino que vos preparar estar Vem, bendito de Deus Ele vai ver agora Tá levado para o céu Será que vai subir? Se não diz há diários Jesus aparecer Será que vai subir? É serra do poder Vem, nos livros demais Nós só temos a jovem Nós só temos o reino Só tem que ter o reino É o jeito É o sempre É o jeito 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 Amém. 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 Amém.